Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da playlist de progressões aqui do canal. Hoje nós vamos estudar o termo geral de uma PA, progressão aritmética. Aqui nessa sequência A1, A2, A3 e assim por diante, nós temos um exemplo de PA nessas letrinhas aqui. Em que o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo e assim por diante. Cada um desses termos é um número. Eu vou botar um exemplo numérico aqui, para isso ficar claro para vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, a PA. Menos 10, 5, 0, 5, 10 e reticência. Essa reticência significa que ela continua infinitamente, uma PA infinita. Na aula passada nós vimos o que significa essas reticências, que é uma PA infinita. Então, vimos o que é uma PA finita, infinita, uma PA crescente, decrescente. Estudamos a razão de uma PA. Eu sugiro que você dê uma olhada na aula passada, caso você ainda não tenha visto. Então, o primeiro termo dessa progressão aritmética aqui é o menos 10. Ou seja, o menos 10 equivale a esse A1 aqui. O menos 5 aqui é o menos 5. Esse menos 5 equivale ao A2. O zero é o A3 e assim por diante. Ou seja, o menos 10 é o primeiro termo da progressão. O 5 é o segundo. O zero é o terceiro. E assim vai. E como que nós representamos isso com as letrinhas, para poder aplicar nessa fórmula? O objetivo dessa fórmula aqui, que é a fórmula do termo geral, da progressão aritmética, o termo geral ao A1, é a gente descobrir, por exemplo, quem é o 58º termo, o termo 58. Aqui dá para ver claramente que a razão é 5, porque ela vai somando de 5 e 5. Cada termo vai sendo somado 5. Eu poderia ficar somando aqui 5, 5, 5 até chegar no termo 58, mas ia dar muito trabalho. E se em vez de 58, fosse 2.000 pontos? Ia ficar totalmente inviável. Então, para isso é que serve essa fórmula. A gente sabendo qual é o primeiro termo de uma progressão aritmética, sabendo qual é a razão, a gente consegue descobrir qual é o termo qualquer da progressão. Esse N aqui é a posição em que o termo está na progressão. No exemplo que eu dei, quero saber qual é o termo 58. Então, N seria igual a 58. Agora, eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês estão fera aqui nisso aqui. A1. Quem é o A1 dessa PA aqui? Menos 10. Muito bem. Pode falar mais alto. Quem é o A3 dessa PA? Zero. Muito bem. O que você tem a me dizer sobre o número 10 dessa PA? Qual é o N dele? O N que eu quero saber agora. 5. Vamos cantar aqui. 10 é 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. O 10 na PA, o N é igual a 5. Ou seja, N5 é igual a 10. Por que eu estou fazendo isso? É importante vocês saberem distinguir cada uma dessas letrinhas para poder aplicar na fórmula. Agora, vamos ver isso aqui na prática, no exercício. Calcule o décimo sétimo e o vigésimo quinto termo da PA. 2, 5, 8 é uma PA infinita. A licença indica que é uma PA infinita. Ela cresce infinitamente. Então, vamos primeiro extrair os dados da questão. Essa questão é uma questão dupla. Ela está perguntando o décimo sétimo termo ou está perguntando o vigésimo quinto. Vamos fazer primeiro essa daqui, o décimo sétimo. Então, vamos lá. Nessa PA, quem é o A1? A1 é o primeiro termo da PA. O primeiro termo é sempre o A1. Qual é o R, a razão dessa PA? Ah, você faltou a primeira A, desde quando deu certo. A razão é sempre o número que a gente está somando para chegar ao próximo termo. Para a gente descobrir a razão, basta pegar qualquer termo e subtrair pelo anterior. Por exemplo, se eu quiser 5 menos 2, 5 menos 2 é 3. Logo, a razão é igual a 3. Então, se eu disser 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. E assim por diante. A PA vai crescendo. É, o espaço entre um e outro. Perfeito. Então, a razão é igual a 3. Quem é o N? N a questão deu para a gente aqui. Está no enunciado da questão. 17. Isso aí. Mas primeiro a gente está fazendo com 17. Então, N é igual a 17. E quem é o A, o AN? No caso, é o A17, né? Quem é o A17? Hã? Não, o A17 é o AN. Para a gente aplicar na forma. Hã? Não. Não, 25 é outra questão. São duas questões. O AN é o que a gente quer saber. O AN é o que a gente quer saber. É a interrogação. O AN é o 17º termo dessa progressão aritmética. O primeiro termo é o 2. O segundo termo é o 5. O terceiro termo é o 8. O quarto termo é o 11. O quinto termo vai ser 11 mais 3, que é 14. E assim vai. Só que eu não vou ficar somando um por um até chegar no 17. Eu vou aplicar a fórmula. Vou aplicar aqui a fórmula. E eu recomendo, principalmente no começo, agora que vocês estão aprendendo, sempre que for fazer uma fórmula, para isso não só para a PA e PG, para qualquer coisa de matemática que envolva uma fórmula. Você escreve mesmo a fórmula com as letrinhas, depois vem substituindo a letrinha pelo número, para você ir pegando prática, memorizando. Então vamos lá. A fórmula é essa daqui. Olha, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Nós já levantamos os dados aqui da questão. A primeira etapa de uma resolução de questão é extrair os dados. A segunda etapa aqui, nesse caso, é aplicar a fórmula. Então, AN, no caso, vamos... Então, agora nós vamos só substituir as letras pelos números. AN é A17, nesse caso aqui. A1 é 2. Mais o N, quanto que é? 17. 17 menos 1 é 3. Vezes R, que é 3. Agora, basta a gente fazer essa continha, e nós vamos descobrir quem é o A17. Vamos lá. A17 é igual a 2 mais 17 menos 1, 16. 16 vezes 3. É igual a 2 mais 17 vezes 3, 16 vezes 3. Bom, se 15 vezes 3 é 45, 16 vezes 3 vai ser 45, 48. Muito bem. Se você quiser aprender mais sobre como fazer essas continhas de cabeça, esses macetes assim, para você fazer a conta rápida, se inscreve lá no meu Instagram. Eu sempre posto dicas em vídeos rápidos, vídeos de 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto, com esses macetes interessantes de matemática. Então, A17 é igual a 50. 48 mais 2. Vamos estudar agora o A25. Eu vou aproveitar para extrair os dados do A25 aqui. O A1 e o R é o mesmo, 2 e 3. Então, só a gente repetir. Agora, o N muda. Quanto que é o N para o 25º terro? E o AN, no caso, é o A25, é o que a gente quer saber. Aqui eu vou até botar 50. A gente já viu esse resultado aqui. Então, vamos substituir as letrinhas aqui na fórmula. AN, no caso é o A25, é igual a A1. Quanto que é o A1? 2 mais N-1, quanto é o N? Isso, 25 menos 1, vezes R. R é 3. Vamos fazer aqui a quantia. A25 é igual a 2 mais... 25 menos 1, 24. 24 vezes 3. Olha só, macete. Se inscreve lá no meu Instagram para aprender esses macetes. 24 vezes 3. A gente pode fazer 25 vezes 3, 75. Menos 3, 72. Então, 24 vezes 3 é 72. Isso é igual a 74. Então, A25 é igual a 74. Descobrimos quem é o A25 e matamos a questão, sem precisar ficar somando de 5 em 5 até o 25. Poderia somar também, mas... Até o 25 até o 17 é fácil. Se a questão estiver se perguntando qual é o milésimo termo. E aí? Próxima questão agora. Numa PA, o termo A7 é igual a 19. O termo A11 é igual a 39. Calcule A1. Agora complicou, né? Realmente complicou, mas... Não tem problema. O que a gente vai fazer? Vamos extrair os dados aqui dessa P. Nós temos que A1, A1 não, A7. É igual a 19. A11. O que está acontecendo aqui? A11 é igual a 39. A1. Quanto que é o A1? O que a gente quer saber? Justamente o que a gente está perguntando. Calcule A1. E o R? Quanto que é o R? Não. 39 é o A11. Não. O R a gente não sabe também. A questão não deu. Mas a questão não deu, mas ela não está perguntando quem é o R. Ela está perguntando quem é o A1. Então, vamos colocar aqui a fórmula da PA. An é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Para o A7, o N é igual a 7. Para o A11, o N é igual a 11. Então, aqui no caso, nós temos dois N. Eu não vou nem escrever aqui para não confundir. Como eu botei tudo junto os dados, é só a gente ver A7 e N7. A11, N11. O N é sempre esse númerozinho que está aqui, pequenininho embaixo do A. Vamos substituir os dados aqui, do A7. Considerando o A7, vamos substituir os dados. A N, no caso, é o A7, que é igual a 19. Isso aqui é a questão já deu. 19 é igual a A1. Nós não sabemos. Mais N menos 1. O N do A7 é o 7. 7 menos 1 vezes a razão, que a questão não deu também. Vamos desenvolver isso aqui para facilitar. 7 menos 1 é 6. 6 vezes R é 6R. Então, nós temos que 19 é igual a A1 mais 6R. Agora, vamos fazer esse mesmo procedimento para o A11. Então, no caso, A11 é o AN, na fórmula Q, que é igual a 39. Então, nós temos 39 igual a A1, que nós não sabemos ainda quem é, mais... Quem é o N do A11? 11. Muito bem. Menos 1 vezes R. A questão não deu para a gente também. Desenvolvendo essa conta, nós temos que 11 menos 1 é 10. 10 vezes R é 10R. Então, aqui a gente tem 39 é igual a A1 mais 10R. Repara que nós temos duas equações e duas incógnitas. Nós poderíamos fazer um sistema de equações e resolver. Mas vamos fazer de um jeito mais prático para esse caso. A questão quer saber quem é A1, certo? Então, a gente vai isolar o R em uma dessas duas equações e substituir na outra equação. Aí vai ficar só o A1 como incógnita e a gente calcula e já acha direto o A1. Vamos isolar o R nessa equação aqui. Esse A1 que está aqui somando, o 6R vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 6R igual a 19 menos A1. O 6 vai passar para cá dividindo. Então, R é igual a 19 menos A1 dividido por 6. Pronto, encontramos aqui quem é R. Agora, basta nós substituirmos o R nessa outra equação aqui. Então, esse Rzinho aqui vai virar isso tudo aqui. Como que vai ficar? 39 é igual a A1 mais 10 que multiplica o R. O R é 19 menos A1 dividido por 6. Essa conta aqui, basta a gente fazer 10 vezes 19 e 10 vezes menos A1. Então, vai ficar 39 é igual a A1 mais 190 menos 10 A1. Tudo isso dividido por 6. Repito. Ah, é, 10 A1 aqui. Eu tenho 10 A1. Eita, está tortão. Deixa eu ajeitar aqui a tela para a gente continuar. Aqui, nós podemos multiplicar toda essa equação por 6 para a gente eliminar esses 6 aqui do denominador. Então, vai ficar 39 vezes 6. Deixa eu fazer aqui essa quantia. 6 vezes 9. Quanto que é? 54. A tabuada tem que estar na ponta da língua. 6 vezes 3. Então, aqui nós temos 234 é igual a 6 A1. Nós estamos multiplicando tudo por 6. Aqui, como está dividindo por 6, se eu multiplicar por 6, simplesmente vai cortar o 6 com 6. Vai ficar... Isso aqui mesmo que está em cima. Mais 190. Menos 10 A1. Agora, a gente vai jogar tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Esse 190 vai passar para cá subtraído. Então, vai ficar desse lado aqui. 234 menos 190 é igual a 6 A1 menos 10 A1. 234 menos 190. 234 menos 200 é 34. 24 mais 10 para compensar para compensar o que é 190, não 200. 24 mais 10 é 44. Então, desse lado aqui da equação, nós temos 44. 6 A1 menos 10 A1, quanto que é? Isso ali, menos 4 A1. Menos 4 A1. Esse menos 4 A1 vai passar para cá dividindo. Então, aqui nós vamos ter que... Eu já vou jogar 1 para o lado de cá. Olha, ele entra para um lado e o número para o outro. Vai ficar 44 dividido por menos 4. Isso é igual a... 44 dividido por menos 4. 11, mas aqui tem sinalzinho de menos. Então, 44 dividido por menos 11. Isso aí. Menos 11. Então, a resposta para esse problema é que o A1 é igual a menos 11. Questão grande, mas foi boa para vocês aprenderem o raciocínio dela. Olha só o problema. Estava perguntando quem é A1. Depois de uma extensa conta, nós descobrimos que o A1 é igual a menos 11. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários e me segue lá no Instagram. Para vocês verem esses macetezinhos de conta mental rápida. Vários macetes e dicas de matemática rápida que eu coloco lá no Instagram. Aqueles vídeos curtos, os vídeos do Rio e do Instagram. Tem um monte lá no meu perfil. Tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu, gente. Tchau, gente.